Olá, bom dia, são 9 horas e 59 minutos e este é o Justiça Agora. O Supremo Tribunal Federal reforçou a segurança do ministro Edson Fachin e da família dele. O ministro afirmou que sofre ameaças. Sobre a revelação das ameaças sofridas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin e seus familiares, a Secretaria de Comunicação do STF informou que já adotou as seguintes medidas. Deslocou para Curitiba duas delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança de magistrados ameaçados no país, autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro e o uso de segurança para acompanhar os familiares do ministro também em Curitiba. E, além disso, encaminhou um ofício a todos os ministros do STF para informar sobre a necessidade de aumentar o número de agentes de segurança, caso seja necessário. A informação das ameaças sofridas pelo ministro Edson Fachin e seus familiares foi revelada pelo ministro durante uma entrevista veiculada por um programa da Globo News na noite desta terça-feira. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, negou recursos de cinco pessoas. O empresário ou os empresários, Ronan Maria Pinto, Natalino Bertin e Enivaldo Quadrado, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e o economista Luiz Carlos Cassante. Com isso, as condenações por lavagem de dinheiro foram confirmadas pela oitava turma da corte. Apenas Ronan teve condenação em cinco anos mantida pelos desembargadores. Os demais tiveram a pena aumentada. A turma manteve a absolvição do jornalista Breno Altman e do executivo Sandro Tordã, também denunciados neste processo por lavagem de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os pais são obrigados a prestar contas no caso de suspeita de abuso na administração de bens dos filhos. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o poder dos pais em relação à administração dos bens dos filhos menores não é absoluto. Em caráter excepcional, é possível que o filho entre na justiça para pedir prestação de contas quando o pedido for fundamentado na suspeita de abuso de direito por parte dos pais. Os ministros chegaram a esse entendimento ao julgar o recurso de um filho para que a mãe adotiva prestasse contas do período em que administrou a pensão por morte recebida desde o falecimento do pai dele até o momento que atingiu a maioridade. De acordo com o filho, o valor da pensão foi depositado em conta corrente durante cinco anos. Mesmo assim, ele afirma que a mãe o deixou abandonado e ele não recebeu nenhum valor para custear alimentação, vestuário e outras necessidades, o que configuraria abuso de direito. Por conta disso, ele entrou na justiça e o caso veio parar no STJ. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o pai e a mãe, durante o exercício do poder familiar, têm o direito de usufruir dos bens dos filhos menores sob a autoridade deles. Por esse motivo, não existe o dever de prestar contas sobre os valores recebidos pelos pais em nome do menor, presumindo que as verbas foram usadas para custear, por exemplo, alimentação, saúde e vestuário da família. Mas o magistrado esclareceu que o fato dos pais serem usufrutuários e administradores dos bens dos filhos menores não dá a eles liberdade total para utilizar, como quiserem, o patrimônio dos filhos. Com isso, o ministro Marco Aurélio Belize afirma que o filho vai ter que comprovar o abuso de direito. Havendo a comprovação, a mãe vai ser obrigada a prestar contas dos valores. Esta edição do Justiça agora termina aqui. Fique com a programação da TV Justiça.